Música Hoje vamos contar a história da Francielle. Ela é gêmea e mora na cidade de Juquiá. Francielle foi criada por seus avós e viveu durante toda a sua infância num bairro rural da cidade. Quando ela terminou o ensino médio, Francielle ingressou no ensino superior na faculdade Unicep, através da Bolsa Louvor. Ao iniciar os estudos, seu sonho era ser uma boa profissional e ter uma carreira para ajudar a sua família. E, embora tenha enfrentado algumas dificuldades, ela conseguiu. Se não fosse pelo curso de graduação em processos gerenciais na Unicep, ela não teria tido a oportunidade de fazer estágio na Associação Comercial de Juquiá, onde, depois de um ano, foi efetivada. E lá ela trabalha até hoje. Meu nome é Francielle, cursei processos gerenciais na Unicep e essa é a minha história. A Unicep e a minha história.